Fala família, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, me chamo Marlon, sou o seu professor de matemática aqui do Matemática pra passar para as carreiras militares, beleza? Então, hoje a gente vai fazer a correção da prova da IAN de 2023 barra 2024, tá? E você vai gostar, eu tenho certeza disso. Então, ó, já deixa o likezinho aí, já senta o dedo no like, cara, deixa um comentário também nessa aula, que é muito importante pra gente. Compartilha também pra aquele teu amigo que vai fazer a prova da IAN, tá? Aqui tem vários bizus, tem várias dicas, é muito importante, eu tenho certeza que essas dicas vão te auxiliar na provinha da IAN que vai acontecer agora em 2024, beleza? Então, ó, se embora, sem mais de longa, deixa eu jogar na tela. Tamo aí, hein? Vamos lá, vamos começar. Primeira questãozinha, tá aí. Método 250 e a técnica R, aluno MPP, cara, tem método, você tem que ter método pra alcançar sua aprovação na escola de aprendiz de marinheiro. Então, vem comigo. Um balão meteorológico encontra-se preso ao solo por dois cabos, supostos retilíneos e inclinados a 60 e 45 graus, com a horizontal. A distância entre os pontos de fixação A e B dos cabos é de 100 metros. Assim, assinaram a opção que apresenta a altura do balão. Então, já tá aí o desenhozinho, balão, tá a altura, tá aí, ó, ângulo de 60, de 45. Se embora, hein, vamos resolver. O que acontece aqui, né? A altura, ela faz sempre um ângulozinho de 90 graus com o plano. Tranquilo? Isso aí, né? A gente sabe, tá de boa. O que vai acontecer? Eu também sei que a soma dos ângulos internos, né, do triângulo é 180. Então, esse ângulozinho aqui só pode ser de 30 graus, porque aqui é 90, 60 e 30, onde a soma vai dar 180 graus. E eu tenho um outro triângulozinho, então eu vou até dar nomezinho. A gente pegou esse triângulo e dividiu. Esse vai ser o T1. Deixa eu colocar de vermelho, né? Me incomodou esse azul aqui. Ó, vamos lá. Eu vou ficar falando T1, você vai saber qual que é. Esse vai ser o T1. Agora sim, hein? Ó, e esse aqui vai ser o T2, tá? E aqui é 45, aqui é 90. Fala pra mim que eu tô te ouvindo. Aqui só pode ser um ângulozinho que eu pintei de azul de 45 graus. Beleza? 45 mais 45 é 90, mais 90 é 180 graus. Tranquilo? Cara, dito isso, cara, você já até sabe do que se trata essa questão. Ó, tá aqui ó, fala ó, que a distância de A até B, 100 metros, sublinhei, o que é importante. Tá? E os ângulos de 60 e 45 já estão destacados na figura. Você já sabe que é uma questãozinha, né? De geometria, a joia, e o que você tem que fazer, cara? Geometria que certamente, né, te remete lá a um pouco de trigonometria das razões trigonométricas. Mas o que você tem que fazer, cara, aqui eu te indico, você tem que estar em dia com o triângulo egípcio, que eu vou chamar de TE, tá? O triângulo egípcio, cara, questãozinha, vai ficar muito mais fácil. Porque o triângulo egípcio, se você sabe, cara, você aplica ele, que você vai ganhar muito tempo, tá? Então, ó, pensa aqui no T1 comigo, triângulozinho 1 que o tio desenhou aqui. O que acontece? No T1, ó, o maior lado você sabe que o 90 graus enxerga, que a gente chama de hipotenusa. O, o, vou chamar de L, tá? E 30 graus sempre vai enxergar, anota aí se você não sabe, né, o triângulo egípcio, né, 60, 30. O 30 graus, ele vai, ele vai enxergar a metade desse lado L que eu já coloquei, que é o maior lado, beleza? E o 60, professor, o 60, ele vai enxergar, o 60, ele vai enxergar, que é justamente a altura desse triângulo, observe, né, L raiz de 2. Você vai falar a mesma coisa? É, só acrescenta um brindezinho, que é a raiz de 3, raiz de 3. Então, olha aí, observe que a altura é igual a quem? Que eu estou chamando de H. A altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Anota aqui, H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Olha que bonito, né? Olha aí, só pelo triângulo egípcio eu já consegui identificar aqui a altura. Outra coisa que eu posso identificar é que no triângulo de 45, 45, né, triângulo egípcio, Se aqui, vou até chamar de outro carinha, né, vou botar aqui, H. Posso colocar H? Pode, pode colocar H. Só que aqui é H raiz de 2, tá? 90, ele olha para H raiz de 2. E os dois lados são iguais, né? Aqui a gente tem o triângulo e zoiceres, tá legal? Então, o que vai acontecer aqui, meu filho? A altura aqui e tem o mesmo valor da altura aqui também, tá? E eu sei que daqui até aqui é quanto? Fala para mim que você leu ali comigo. É 100, tá? Então, você concorda comigo que L sobre 2 mais H vai ser igual a 100? Isso aí, muito bom. Então, a gente tem essa informação. E agora a gente tem essa segunda informação de L sobre 2 mais H, que é igual a 100. Tranquilo? Posso melhorar isso aqui? Você deve multiplicar por 2, que é o denominador que está aqui embaixo. Quando você multiplicar por 2, olha o que vai acontecer. Multiplicando tudo por 2, eu multiplico por 2 aqui, por 2 aqui e por 2 aqui, tá? Aqui, ó, corta, corta. Sobrou L, sobrou aqui 2H e aqui vai ser igual a 200. Beleza? Multipliquei tudo por 2, tirei a minha fração, ficou muito mais bonito, né? Você tem que concordar comigo. Então, tá aí. A gente tem essas duas equações e a gente tem duas incógnitas. Beleza? Muito fácil agora, hein? Vamos resolver. Ó, eu vou isolar o H aqui, tá? A gente pode passar esse L para o outro lado, subtraindo. Então, 2H é igual a 200 menos L. E o H é o quê? 200 menos L. O 2 vai passar dividido. Dividido para 2, tá bom? Então, eu tenho esse valor de H e eu tenho esse valor aqui de H. Tá? Então, você concorda que um é igual ao outro, né? Isso aqui, L raiz de 3 sobre 2, vai ser igual a 200 menos L sobre 2. Então, L raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a 200 menos L sobre 2, tá? O meu irmão já está coçando para cortar. 2 aqui de um lado e 2 de outro. Você pode mandar embora. L raiz de 3 vai ser igual a 200 menos L, tá? E o que vai acontecer? Vou encontrar o valor de L. Vou passar esse menos L para o outro lado, somando. Então, L raiz de 3 mais L é igual a 200. Vou colocar esse L em evidência. O L multiplica raiz de 3 mais 1, que é igual a quem? 200. E isso tudo vai dividindo. O L vai ser igual a 200, dividido por raiz de 3 mais 1. Encontrei o valor de L. Logo agora eu posso encontrar o valor de H. Deixa eu sair da frente. Vamos terminar essa questão. Ó. O que eu posso fazer aqui agora, hein? Vou substituir aqui nessa equação o valor que eu tenho para L. Tá legal? Então, deixa eu começar aqui. Então, H vai ser igual a 200 sobre raiz de 3 mais 1. 200 raiz de 3. Sobre raiz de 3 mais 1. Isso dividido por 2. Divisão de fração. Repete o primeiro. Já repeti. Multipliquei pelo inverso do segundo. Era 2. Ficou 1 sobre 2. E o que vai acontecer? Corta aqui o 2 com 200. Vai ser 100. Então, eu tenho 100 raiz de 3. Então, H é igual a 100 raiz de 3 sobre raiz de 3 mais 1. Você sabe que você não pode deixar essa raiz no denominador. Então, você vai multiplicar em cima e embaixo. Adivinha por quem? O raiz de 3 só muda o sinal do meio. Aqui, menos 1. E aqui, raiz de 3, menos 1. Fazendo essa multiplicação aqui em cima, 100 raiz de 3 que multiplica com raiz de 3, a gente vai encontrar raiz de 3 com raiz de 3 é 3. 3 vezes 100, 300. Então, 300 menos 100 raiz de 3. Beleza? E aqui embaixo, cara, produto notável. Você lembra dele, né? Essa multiplicação aqui vai ser o que? Esse ao quadrado menos esse ao quadrado. Então, vai ser raiz de 3 ao quadrado. Vai ser raiz de 3 ao quadrado menos agora o segundo ao quadrado menos 1 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, cortei e ficou 3. 3 menos 1 é 2. Então, a gente tem 300 menos 100. Vou colocar esse 100 em evidência. Tem 100 aqui e tem 100 aqui. Então, h vai ser igual a 100 que multiplica... Opa, coloquei o símbolo errado. Calma aí. Voltando. Que multiplica... Que multiplica... 3 menos raiz de 3. E você está dividindo isso por 2. Beleza? Tranquilo? Que aqui, ó. 3 menos 1 é 2. Ó, cortei, cortei. Sobrou 50. Então, h vai ser igual a 50 que multiplica 3 menos raiz de 3. Beleza? Essa é a nossa resposta, hein? Gabarito. Letra E. Marquei o V da vitória. Bora para a próxima questão. Método 2. 50. E a técnica R. Deixa eu voltar para você me ver. Voltei. Sublinhando e interpretando. Simbora, hein? O sexto e o sétimo pelotões da turma de 2005 da EAMS participaram de uma gincana de matemática. E a questão que definiu o pelotão foi o polinômio. Aí está aí o polinômio. Grau 3. É divisível. Ele disse que é divisível por, né? Pro outro polinômio de grau 2. Determine M mais N, né? Tranquilo. M mais N está aqui no polinômio que está sofrendo a divisão. O aluno Ricardo, do sexto pelotão, acertou. E seu pelotão ganhou a gincana. Com base nessas informações, qual foi? Então, ó. Qual foi a resposta de Ricardo? Então, simbora, hein? Ricardo acertou e você vai acertar também. Vem contigo. Vamos fazer essa divisão. Então, x elevado a 3 menos 2x ao quadrado menos mx mais N. Isso dividido por quem? Dividido por x ao quadrado menos 7x mais 1. Tranquilo? Show de bola. Vamos lá, hein? Ó. Muito tranquilo divisão de polinômio. Por quê? É só você pensar nesse carinha aqui. Esse vezes quanto chega nesse aqui que está sofrendo a divisão? Muito fácil de responder. Vezes x, professor. x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Olha que bonito. Agora você vai passar para o outro lado aí, subtraindo. É sempre com sinal oposto. Se é mais, vai menos. Se é mais. Se é mais, vai menos. Se é menos, vai mais. Só isso. Então, aqui é positivo. Vai para cá. Menos x ao cubo. O resultado de x ao quadrado vezes x. Então, agora esse x multiplicou com x ao quadrado. Agora eu multiplico com menos 7x. Então, x vezes menos 7x é menos 7x ao quadrado. Só que ele vai, como o tio já te falou, com sinal oposto. Vai mais. Então, mais 7x ao quadrado. E agora o x vai multiplicar com 1, que vai ser o x. Vai para lá o quê? Fala para mim. É positivo. Vai negativo. Então, menos x. Agora, olha que bonito. Vai embora. x ao cubo positivo com x ao cubo negativo. Vai embora. E aqui, menos 2x ao quadrado mais 7x ao quadrado. Isso aqui é 5x ao quadrado. E menos mx. Coloca aí. Menos mx menos o x aí. Tranquilo. Posso descer esse n. Com certeza. Mais n. Coloco mais n aqui. Tá legal? O que vai acontecer? Agora você tem que pensar, meu filho. Você tem que pensar em um número que multiplicado com x ao quadrado dê 5x ao quadrado. É só multiplicar por 5. Muito bom. É isso aí. Então, multipliquei o 5 com x ao quadrado. 5x ao quadrado é positivo. Vai para lá negativo. A ideia é sempre cancelar um com o outro. Tranquilo? E agora, 5 vai multiplicar menos 7x. Que isso aí vai dar. Menos 35x. Que vai para lá com o seno oposto. Mais 35x. Então, mais 35x. E agora, 5 multiplica com 1. Que vai ser o próprio 5. Positivo. Vai para lá negativo. Então, menos 5. Tá legal? E o que vai acontecer aqui? Cortei. Cortei. E agora, o que vai acontecer? Você tem que lembrar que ele falou que ele é divisível. Se é divisível é porque o resto é igual a zero. Tá legal? O resto é zero. Se o resto é zero, é porque quando eu somo esse com esse, vai resultar em zero. E quando eu somo ele com 5, vai resultar em zero. Olha que interessante. Anotou? Então, vem aqui. Vamos lá. Eu sei que a soma desses dois aqui vai ser igual a zero. Então, menos mx. Menos x. Mais 35x. Cara, deixa eu até melhorar aqui para você. Foi isso aqui que o tio pegou. Agora, o que tem x. O que tem x. O que tem x. É isso aí. Muito bom. Isso aqui, a soma vai ser igual a zero. Beleza. Então, esse x eu posso passar para cá, 35x. E aqui eu coloco em evidência. x que vai multiplicar menos m menos x. Que vai ser igual a menos 35x. x aqui está multiplicando com 35 e aqui o x multiplica com tudo. Então, passei o facão. Ficou simplesmente menos m. Aqui é menos 1. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Aqui eu coloquei em evidência. Repeti o x aqui por engano. Aqui é menos 1. O x ficou em evidência. Se você fazer distributiva, você vai encontrar o que você tinha antes aqui. Está legal? Então, agora sim. Agora ficou bonito. Menos m menos 1. Que vai ser igual a menos 35x. 35x. Volta aqui, filho. O x você acabou de cortar. É isso aí. O x eu cortei. E o que vai acontecer? Agora você tem um m como incógnita. Essa é a grande ideia. O 1 vai passar para o outro lado com o sinal oposto. Somando. Então, menos m vai ser menos 35 mais 1. Vai ser menos 34. Muito bom. Só que você procura um m positivo. Sem problema nenhum. Basta você multiplicar nos dois lados por menos 1. Você vai encontrar então que m é igual a 34. Beleza. Encontrei o valor do m. Agora, para encontrar o valor... Deixa eu sair aqui da frente. Para encontrar o valor do m, são esses aqui. Aqueles que estão ali sem o x. Beleza? Que eu peguei o azul aí. Joguei para cá. O que vai acontecer? A soma deles tem que ser igual a zero. Então, m mais menos 5. Ou seja, m menos 5 é igual a zero. Olha que bonito. Só colocar o 5 para o outro lado. N vai ser igual a 5. Olha aí. Acabou. Ele pede a soma de m mais n. Então, ele está pedindo para você pegar o 34 e somar com 5. Que isso vai ser igual ao 39. Muito bom. Gabarito. Entrar. Foi? Tranquilo, né? Questãozinha muito boa de polinomios. Eu nem acabei anotando aqui. Deixa eu anotar. Eu fui fazendo polinomios. A gente usou a divisão, né? Estava bem claro isso, né? O que era e o que deveria ser feito. Beleza? Tranquilo. Foi? Deixa eu ver se está aqui. Tudo bonitinho. Então, continuando, hein? Método 250. Método 250. E a técnica R. Deixa eu voltar aqui para você me ver. Voltei. Está aí. Sejam Q1, Q2, Q3 quadrados de lados 1, 2 e 3, respectivamente. Ou seja, Q1, lado 1, Q2, lado 2, Q3, lado 3. A matriz A. Aí está aí, ó. Matriz IJ, né? Você sabe que o I representa a linha e o J a coluna. 3 por 3. Ou seja, 3 linhas e 3 colunas. É formada por elementos, né? A IJ correspondentes à soma das áreas Q1 e QI e QJ. Então, observe que o elemento é o quê? A área do Q1 e a área do QJ. Assim, assinale a opção que apresenta o valor do determinante DA. Então, cara, muito tranquilo, tá? Vamos encontrar a área. A área de Q1. Você sabe que Q1 tem um lado 1 e a área do quadrado, né? Isso aqui é um quadrado. Quadrado. Vai acontecer o seguinte. O lado é 1 e a área é lado ao quadrado. 1 ao quadrado. Continua sendo 1. A área, então, do Q2 vai ser o quê? 2 ao quadrado, que é 4. E a área do Q3 vai ser 3 ao quadrado, que é 9. Beleza? E você sabe lá, nas aulinhas de matrizes, você tem aqui, ó. Ó, linha 1. Deixa eu já colocar aqui, ó. Linha 1 e coluna 1, beleza? Agora, linha 1, coluna 2. Agora, linha 1, coluna 3. Aqui embaixo, linha 1. Linha 2, melhor dizendo, coluna 1. Aqui, linha 2, coluna 2. E aqui, linha 2, coluna 3. E aqui, linha 3, coluna 1. Aqui, linha 3, coluna 2. E aqui, linha 3, coluna 3. Beleza? Esse é o formato. Lembra disso? Nós alinhamos de matrizes. Assunto. Matrizes. E o que você tem que fazer? Tem que saber a ideia do determinante, que ele pediu também. O determinante. Olha aqui embaixo, eu sublinhando. D. T. Minante. Beleza? Tem que saber, né? A ideia das matrizes e até mesmo a ideia do quadrado ali, que o Gil já até falou com você. Disse o seguinte, disse o seguinte. Eu preciso, ó. Aqui é linha 1, coluna 1. Então, eu vou pegar a área do quadrado 1 e vou somar de novo com a área do quadrado 1. Aqui, deixa eu ver se você entendeu. Aqui, eu vou pegar a área do quadrado 1 e somar com a área do quadrado 2. Aqui, a área do quadrado 1 somada com a área do quadrado 3. Aqui, a área do quadrado 2 somada com a área do quadrado 1. Foi? Então, vem aqui. Você já entendeu a ideia. Vamos lá. Ó. Então, a gente vai ter a matriz A, que o tio está escrevendo aqui em cima. Que vai ser o seguinte, né? 1, 1. Então, a área do 1 mais a área do 1. Então, 1 mais 1. Isso aí é 2. Já vou colocar a resposta, hein? Vamos lá. Do lado. Aqui, ó. 1, a área do quadrado 1 mais a área do quadrado 2. Então, 1 mais 4, 5. Aqui, do quadrado 1 e do quadrado 3. Então, 1 mais 9, 10. Aqui, do quadrado 2 e do quadrado 1. 4 mais 1 é 5. Do quadrado 2 e do quadrado 2. 4 mais 4 é 8. Do quadrado 2 e do quadrado 3. 4 mais 9 é 13. E aqui, ó. Do quadrado 3 e do quadrado 1. 9 mais 1 é 10. Aqui, 3 e 2. 9 mais 4 é 13. Mais uma vez. E aqui, 3 e 3. Então, 9 mais 9 é 18. Beleza? Tá aí. Aí, a gente precisa encontrar o determinante. Tá? Pra encontrar o determinante, olha o que a gente vai fazer. Opa, peguei o errado. Vem aqui. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai pegar. E nós vamos repetir as duas primeiras colunas, tá? De matriz 3 por 3. A gente faz assim, tá? Anota aí. Então, vou repetir o 2, o 5 e o 10. E agora o 5, o 8 e o 13. Beleza? Aí, agora as diagonais principais. Que são essas diagonais aqui, ó. 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 Aí, ó. Tranquilo? Vamos lá. A gente deve multiplicar. Já vou até anotar aqui. Determinante. Determinante de A. Beleza? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual à multiplicação de 2 com 8 e 18. Deixa eu te fazer aqui. A gente vai ganhar um tempozinho. Tá? Mas aqui, cara. Matemática básica, né? Tem que estar em dia. Vou fazer aqui pra gente ganhar um tempozinho a mais. Nessa correção. Tá? Então, 2 vezes 8, vezes 18. Isso aí é 288. Vou colocar aqui, ó. 2, 8, 8. Beleza? E aqui, 5 vezes 10, 50. Vezes 13. É 50 vezes 13. 650. Tá legal? Então, aqui, 10 vezes 5, 50. Mais uma vez. Vezes 13. 650. E agora a gente soma tudo. Tá positivo. A gente soma tudo. Tá? 650, né? Apareceu duas vezes. Mais 288. A soma disso aqui tudo é aqui, ó. 1.588. Beleza? Deixa eu até pegar uma outra caneta agora. Pra gente ver as diagonais secundárias. Que são essas aqui, ó. Ó. Beleza? Diagonal secundário. Só que a gente não pode esquecer de trocar o sinal. Anota aí. Trocar o sinal. Tá? Ó. 10 vezes 10 é 100. Vezes 8. 800. Troquei o sinal. Menos 800. Tá? E aqui, 13 vezes 13. É 169. Vezes 2. É 3, 3, 8. E 5 vezes 5. 25. 25 vezes 18. 450. Tá bom? Não esquece de colocar o sinal de menos. Que a gente tá trocando o sinal. Era positivo. Passou a ser negativo. E ali, ó. Resposta 450. Só que a gente trocou o sinal. Menos 450. Beleza? Somando isso aqui tudo. Vai dar justamente 1558. Só que negativo. Então, menos 1588. Beleza? Isso aí vai dar zero. Então, tá aí. Esse é o determinante dessa matriz. Gabarito, então. Letra C. Marco o V da vitória. Bora pra próxima questão. Método 250. E a técnica R. Simbora, hein? Vamos lá. Dez instrutores de um curso de qualificação. Entre eles, tá aí o Dutra. O Ramos, o Ronder e o Wagner. Formarão uma equipe de vôlei com seis jogadores e posições irrelevantes. Então, uma posição irrelevante. Beleza? Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta corretamente a probabilidade de essa equipe ter exatamente dois instrutores dos quatro supracitados. Ou seja, tem que ter dois desses quatro mencionados aqui. Beleza? Então, o que vai acontecer? Você já viu que é uma questãozinha de probabilidade. O tio vai até colocar aqui, ó. Marcar também é importante, ó. Formarão uma equipe. Equipe é palavrinha-chave. Anota aqui. A gente vai ter que fazer uma combinação. É palavrinha-chave pra combinação. Tá legal? Lá, assunto de análise combinatória, né? Juntamente com probabilidade, né? A combinação da formação de equipe. Beleza? Vamos lá. A probabilidade, você até lembra lá, que é aquilo que eu quero pelo total. Vamos pensar naquilo que eu quero agora inicialmente. O que eu quero é o seguinte, né? Primeiro passo. Eu quero escolher dois, né? Dos quatro mencionados, né? Do Dutra, do Ramos, do Rola e do Wagner. Então, a combinação, né? Uma escolha dos quatro, eu vou escolher dois. Então, a combinação de quatro pra dois. Beleza? Tranquilo. Só que o que vai acontecer, né? Parou por aí? Não. Porque a formação, ela é de seis jogadores. Repete aí, ó. Seis jogadores. E aqui eu escolhi dois. Beleza? Então, o que vai acontecer? Eu preciso de seis. Mas, eu já escolhi dois. Porque tem que ser esses dois aí. Tem que ser dois dos quatro mencionados ali. Eu já escolhi dois. Se eu já escolhi dois, né? Quanto que falta? Fala aí. Quatro. Beleza? Vai faltar quatro. Então, por isso, agora uma combinação de seis pra quatro. Tá legal? E qual é a ideia que a gente tem que ter aqui? Eu vou escolher esses dois aqui. Depois, eu vou escolher os quatro. Eu vou escolher os dois e os quatro. Então, ó. Dois e os outros quatro. Beleza? Apareceu o E, você sempre multiplica. Tá? MULTIPLICA. Assim mesmo pra você, né? Não esquecer mais. Então, o que acontece aqui? Combinação de quatro pra dois. Você abre dois, né? O método abre e corta. Vai ser o seguinte. Ó, já vou até colocar aqui. Como se faz? Abre e corta. Você abre, né? Você pode abrir esse segundo. Você vai fazer o seguinte, ó. Quatro vai abrir duas vezes. Quatro vezes três. Tá? E agora você vai botar o dois fatorial ali embaixo. Da quantidade de vezes que abriu. Tá bom? E o dois fatorial é dois vezes um. Dois vezes um é o próprio dois. Então, ó. Corta aqui. Corta aqui. Quatro dividido pra dois é dois. Dois vezes três é seis. Beleza? Aqui você vai multiplicar. E aqui você pode fazer a mesma coisa, tá? Só que aqui você pode fazer pela diferença. Como assim? Seis menos quatro. Seis menos quatro é dois. Então, você vai abrir o seis agora duas vezes. Vai ficar seis vezes cinco. Tá bonito? Seis vezes cinco. Isso aí vai dar pra gente. E agora, fatorial de dois também. Sempre da quantidade que você abre. Tá? Eu já ia multiplicar, mas eu lembro que é. Quando eu divido, fica muito mais fácil. Ó. Corta aqui, ó. Aqui vai ser três. Três vezes cinco é quinze. Então, a gente vai ter seis que multiplica com quinze. Tá legal? Foi. Isso aqui vai ser aquilo que eu quero. Eu quero isso. Tranquilo? E qual que vai ser o meu total, filho? Tá aqui, ó. Total. Qual que vai ser o total? O total são dez. Dez instrutores. Então, de dez, eu devo escolher quantos? Seis. Esse seria o total. Sem pensar nas restrições, tá? Então, ó. Olha aqui, combinação de dez pra seis. Aqui eu vou fazer de novo, né? Da subtração, fica menor. Porque imagina eu ter que abrir seis vezes aqui. Então, é mais fácil eu fazer dez menos seis. Dez menos seis é quatro. Então, eu tenho que abrir quatro vezes e depois dividir pelo fatorial de quatro. Então, dez vai abrir nove, oito, sete. Beleza? Quatro vezes. E agora o fatorial de quatro. Quatro, três, dois. É, vezes um, um é neutro na multiplicação. E o que acontece, ó. Eu posso cortar, né? Posso não, eu devo cortar. Você corta aqui. Corta com oito. Aqui vai virar quatro. Tá? Você pode até cortar aqui com quatro também, ó. Manda embora o oito. Corta três com nove. Vai virar três. Beleza? Ó, três vezes sete. Vinte e um. Vezes dez. Duzentos e... Dez. Beleza? E agora, probabilidade é o que eu quero pelo total. Então, você tem seis vezes quinze. E aqui, você tem duzentos e dez. Não é isso? Ó, divisibilidade por seis. Se você somar dois mais três mais zero, vai dar três. Tá? É divisível por três. E termina em dois. Perdão, termina em zero. Também é divisível por dois. Tá? Então, se é divisível por dois e três, eu posso dividir por seis. Então, ó. Dá pra simplificar aqui com seis. Beleza? Então, cortei aqui o seis. Vai ser um. Dividir por seis, né? Simplificando por seis. Muito bom. Vamos lá. Pensa aqui. Agora ficou muito rasurado ali. Deixa eu apagar aqui. Simbora, hein? Ó. Pensa no vinte e um. Vinte e um. Dividido para seis. Você vai chegar. O mais perto ali é o seis vezes três. Seis vezes três. Deixa eu até colocar o quinze aqui já. Seis vezes três. É dezoito. Vai vir três pra cá. Beleza? E agora você tem trinta. E o trinta dividido para seis. Isso aí está na tabuada lá do cinco. É o seis vezes cinco. Beleza? Então, aqui ó. Não posso me esquecer. Foi o três que eu utilizei, né? Seis vezes três. Dezoito. Vai restar três. Trinta dividido para seis. É o cinco. Tranquilo? Dá pra dividir por cinco? Com certeza. Dá pra dividir por cinco. Aqui vai ser três. E aqui vai ser sete. Tá aí. Encontrei a probabilidade. Três sobre sete. Gabarito em letra C. Foi. Show de bola, né? Questãozinha muito boa aí que uniu a probabilidade com combinação. Beleza? Deixa eu beber uma água. Vamos continuar, hein? Vamos continuar a nossa correção. Simbora, hein? Método dos cinquenta e a técnica R. Sublinhando e interpretando. Determine o número total de anagramas. Então, anagramas. Da palavra marinheira. Que começam... Então, tem uma restriçãozinha aqui, ó. Começam por consumantes. E assinale a opção correta. Beleza? Então, eu falo anagramas. Questãozinha de anagrama. Beleza? Toda vez que eu falo anagrama, já coloca aí. Permutação. Assuntozinho também de análise combinatória, né? É isso aí. Tranquilo? Então, ó. Vamos resolver, cara. E a gente sempre tem que começar pela restrição, tá? Pela restrição. Qual é a restrição? Começar. Deve começar por consoante. Tá legal? Então, tio. Vai comer... Ó. A primeira opção aqui. Desse meu anagrama. É o quê? É a consoante. E qual... Quais são as consoantes aí? É o M. Olha ali. Um M. Um M. Um R. Um H. E o R. Mais uma vez. Tá? Observe que o R vai aparecer aqui quantas vezes? Ele vai aparecer uma, duas. Tá? E vai começar aqui por uma dessas opções aí que eu listei pra vocês. E aqui a gente ainda vai ter, ó. Quantas letras tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez. Então, daqui são nove, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São nove. Beleza? Aqui a gente tem nove. Tranquilo? Só que a gente tem que tomar um cuidado, tá? Tem que tomar, na verdade, muito cuidado. Muito cuidado. Questãozinha muito maldosa, né? O inimigo aqui, ele quer agir. Ele quer agir. Então, a gente vai dividir aqui em casos. Tá? Primeiro caso, o primeiro caso é desconsiderar esse R. Por quê? Olha só aqui pro tio. A gente tem repetição aqui. E a gente tem repetição aqui, tá? Só que quando a gente lista, quando a gente lista aqui, como eu já vou desconsiderar esses dois R's aí que eu destaquei, eu já vou colocá-los aqui, tá? Porque vai iniciar, por exemplo, com uma dessas três, dessas três consoantes que eu tô colocando quadradinho, tá bom? E as demais, né? Vão pra, vão, vão, vão fazer o samba aqui do outro lado, né? Permutação, né? Então, o que acontece? Vamos supor que eu peguei o M. Vamos supor que eu iniciei com o M aqui. O que acontece? Já coloquei esses dois R's. Aí eu coloco o N, coloco o H. E agora eu vou colocar as vogais, que é o A, ó, o A, o I, na ordem que tá aí, ó, o A, o I, o E, o I mais uma vez, e o A mais uma vez. Olha aqui. Então, o que vai acontecer? O R, como eu estou separando em casos, eu já não tô pensando nele iniciando, né? Esse A na grama. Ele vai aparecer duas vezes aqui. O A também, ó, duas vezes. E o I, duas vezes. Então, tem quantas repetições? Só aqui a gente tem uma, duas, três repetições, três repetições. Tranquilo? Então, ó, o R aparece duas vezes, então a gente tem que dividir esse anagrama depois por 2 fatorial. O A aparece duas vezes, a gente vai dividir mais uma vez por 2 fatorial, tá? E o I aparece duas vezes, então a gente vai dividir mais uma vez por 2 fatorial, tá? Então, olha o que acontece. Olha quanta coisa a gente tem que pensar. Então, por isso você tem que ter muito cuidado nesse tipo de questão, tá? Foi, conseguiu visualizar essa ideia? Então, isso aqui, eu vou até anotar aqui, é o primeiro caso. Tá? Vamos supor que a gente iniciou com M, mas eu te pergunto, quantas opções a gente tinha para iniciar? Tá aqui, uma, duas, três. Então, aqui a gente coloca o 3 aqui, ó. Coloquei a letra ali para que você visualizasse melhor. Então, a gente tem 3 opções, né? Para iniciar esse nosso anagrama. E a gente vai ter o quê? 9 restantes. Só que desses noves, a gente vai ter, né, repetições. Beleza? Então, 9 fatorial, você sabe disso. Então, a permutação de 9 e o 2, ele está aí, ó. 3 vezes. Tranquilo? Porque eu tenho R, R, A, A e I. Beleza? E a gente tem esse 3 aqui multiplicado por 3, né? Porque é o início ali pela consumante que eu tenho 3 opções. Beleza? Então, eu tenho 3 vezes permutação de 9. E repetição está aí, ó. 2 vezes aí. Perdão, 3 vezes, né? 2 vezes, a gente vai ter que dividir por 2 aí 3 vezes. Beleza? Então, quanto que dá essa continha aí? Eu já até fiz aqui para facilitar que, de fato, que, de fato, é uma conta grande. Tá legal? Então, a gente teria o 3 que multiplica essa permutação aí, ó, do 9 fatorial dividido por 2 fatorial que multiplica com 2 fatorial que multiplica com 2 fatorial aí. Né? Beleza? isso aqui vai dar para a gente está aí. 136.080. Beleza? Foi? Então, esse é o primeiro caso, né? Questãozinha aqui realmente, para mim, uma das mais difíceis, tá? dessa prova. Tá? Então, ó, pensei no primeiro caso. Agora, eu vou pensar no segundo. Olha o segundo caso. O segundo caso é o seguinte. Agora, eu vou considerar esses 3 R's aí que eu tinha desconsiderado para iniciar o anagrama. Então, agora, para iniciar, a gente vai ter como opção esses 2 R's. Beleza? Tranquilo? Foi? Só que, olha aqui para mim. Muita atenção. Se eu colocar R e depois colocar R de novo, você concorda comigo que eu vou ter a mesma coisa? Ah, é isso aí. Então, na verdade, eu só tenho uma porque eu vou continuar tendo o mesmo anagrama. Tá legal? Então, esse 1 R ele vai passar para cá. Ele vai passar para esse samba aqui dos 9's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Então, eu tenho 1 R aqui. Esse R foi para cá. Tranquilo? Eu vou até listar aqui de novo. Então, quem eu tenho aqui sambando aqui ainda? Eu vou ter o M. Eu vou ter o N. Eu vou ter o H. Beleza? E também vou ter o A. Vou ter na ordem que está aqui. O A, o I, o I, o E, o I e o A de novo. Olha aqui agora quantas repetições eu vou ter nesse formato. Olha aqui. O A vai aparecer duas vezes e o I vai aparecer duas vezes. Tranquilo? Aqui eu multiplico por 1. 1 é neutro, né? Não preciso nem ficar pensando nele. Mas eu tenho que entender essa ideia. E o que acontece? Vai sambar aqui, né? 9 fatorial. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Um 1. Vou até colocar aqui para que você entenda. Um 1 que multiplica a permutação de 9. Só que aqui é somente 2 e 2. Tranquilo? Então, a gente fica com 9 fatorial dividido por 2 fatorial. 2 fatorial. Beleza? Isso aí o Ti também já até fez. Está aqui, ó. Vai dar... Volta para cá. 90.720. Beleza? Foi. E o que acontece? Calma aí, calma aí. É aqui. O que acontece? Basta a gente somar agora os casos. Beleza? Tranquilo? Porque a gente tem o primeiro caso. Ou... Ou o segundo caso, né? A união dos casos. Então, ó. Quando aparece o ou, você... Soma. Grande assim para que você entenda. Quando aparece o ou, você... Soma. Tranquilo? Então, agora, depois que você fez isso tudo, você tem que somar o caso 1 com o caso 2. Está aí. 136.080 mais 90.720. Tranquilo? Que vai dar para a gente a soma desses casos. Esse mais esse. Vai dar... 226.800. Beleza? Está na... Tem aqui? Tem. Gabarito. Letra B. Show de bola? É isso aí, hein? Questãozinha, né? Para mim, uma das mais difíceis dessa prova. Legal? Como você vê um tipo... Ih, eu estou na frente aqui. Deixa eu sair para que você visualize. Pronto. Pronto. Tá aí. Conseguimos enxergar direitinho? Foi? Beleza? É isso aí. Quando você vê uma questão, né? É porque o tio aqui, né? Adiantou muito. Mas tinha a quantia de multiplicação. De soma. Eu recomendo que você sempre deixe para o final uma questão um pouco mais complexa assim. Tá legal? Depois que você fizer as demais, você volta e faz ela com calma. Beleza? Foi? Próxima questão, hein? Ó. Método dos 50 e a técnica R. Vamos lá, hein? Na figura abaixo, M e N são pontos médios dos lados AB. Então, M e N ponto médio dos lados AB e BC. respectivamente. Do triângulo ABC, cuja área é S. Então, a área do triângulo é S desse triângulozão aí, ó. A, B, C. Assim, assinale a opção que apresenta corretamente a área do triângulo M e N P. Aqui, ó. M, N, P. Em função de S, em função da área do triângulozão ABC. Beleza? Então, tá aí. Questãozinha de triângulo. Triângulo. E o que a gente vai utilizar, cara? Aqui a gente vai ver semelhança. Semelhança. Beleza? Então, simbora, hein? Deixa eu até voltar aqui. Deixa eu voltar pra você me ver. Vamos lá, hein? O que vai acontecer? Eu vou só dar um nomezinho, né? Por exemplo, aqui, ó. O vértice A. O vértice A, eu vou dizer que ele enxerga o lado A. Beleza? O vértice B, eu vou dizer que ele enxerga o lado B. O vértice C vai enxergar o C. Beleza? Então, o que acontece? A gente sabe que M e N são pontos médios. Com isso, né? Divide o lado ao meio. Tranquilo? Então, muito fácil. Se aqui é A, né? Aqui vai ser A sobre 2, né? De C a N é A sobre 2 e de N é B. A sobre 2. Dividi o lado ao meio porque é ponto médio. Aqui vai ser C sobre 2. E aqui vai ser C sobre 2 também. Já vou rápido, hein? Aqui é B. Beleza. Só que aqui, ó. Vai ser B sobre 2. Tranquilo? Foi. Então, agora que você já, né? Deu o nome, né? Pra todo mundo. O interessante é você visualizar que aqui, olha o tio, ó. Vou colocar aqui pra você ver, hein? Olha aqui que tá aparecendo, né? Isso aqui é o quê? Fala pra mim. Isso é um trapézio. Isso aí é você que falou trapézio. Você tá totalmente certo. Tá legal? Eu só vou desenhar ele de uma forma aqui, né? Que a gente está acostumado a ver. Pra gente poder trabalhar. Então, ó. Olha aqui. Ó, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. De verde. É a base menor. Isso aqui. É a base maior. Então, ó. Pronto. Beleza? Esse bico aqui, né? Do trapézio que você já sabe. Aqui é um ângulozinho de 90. Tá bonito. Então, ó. Em cima a base menor. Embaixo a base maior. Tá aí. Tá desenhado. Mais ou menos isso aí, né? Não tá muito didático. Mas você consegue visualizar, hein? Então, aqui é o b sobre 2. Que é a base menor. E o bzão. É a base maior. E o que vai acontecer, ó. Aqui, ó. A ponta do bico. É o c. Aqui vai ser o n. Aqui, o m. E aqui o a. Beleza? O que vai acontecer? A altura. Essa alturazinha aqui, ó. De a até c. Perdão. Essa aqui é a base, né? A altura aqui, ó. De a até m. De a até m. Certinho. Vai ser c sobre 2. C sobre 2. Beleza. Tranquilo. Agora, o que acontece, ó. Não foi isso aqui que ele fez ali. Tranquilo? Liguei as diagonais. Eu vou ter esse ponto aqui. Que é o ponto P. Beleza? E o que acontece, ó. Eu tenho um ângulozinho aqui. Eu tenho um ângulozinho aqui. Ângulos opostos pelos vértices. Eles são iguais. Não é isso, ó. Olha aqui mais uma vez, ó. Ó. Alternos. Tá vendo? Que são ângulos iguais também. Beleza? Olha a semelhança, então. Que a gente pode ter. Entre os triângulos. Os triângulos. A. P. C. M. P. N. Beleza? Foi. Então, ó. Agora que você visualizou essa ideia. Vamos lá. Eu preciso que você visualize uma altura. Essa altura aqui. Que eu vou chamar de Hzinho. Tá legal? Ah, professor. E a altura desse triângulozinho aqui, ó. Desse triângulo. A.P.C. Beleza. Então, você entendeu aqui o Hzinho. Né? A altura do menor triângulo. E a altura do maior triângulo aqui. A gente tem o seguinte, ó. Esse lado aqui todo. Ele é C sobre 2. E daqui até aqui, que é a altura desse meu triângulo. Desse meu triângulo. A.P.C. Né? Essa medida aqui. Vai ser o quê? Vai ser justamente C sobre 2. C sobre 2. Menos essa parte aqui, que é o Hzinho. Menos o Hzinho. Então, a altura do maior. É C sobre 2. Menos Hzinho. Eu posso até melhorar isso aqui. Eu posso escrever como C sobre 2. Né? Já vou até colocar a resposta aqui para ganhar um espacozinho. Né? O que acontece? Eu chamo de método Skoll. Sobe redondo. Ó. O 2 multiplica. Vai subir multiplicando. E faz a operação que está aqui. 2 vezes H, 2H. Então, subiu. Menos 2H. E mantém aqui o denominador 2. Beleza? Então, essa é a altura do triângulo ACP. Beleza? E a semelhança que o tio falou. A gente vai utilizar o maior sobre o menor. Legal? O maior sobre o menor. Tá? E por que a gente está pensando na altura, professor? Porque a área... Lembra lá da formulazinha da área do triângulo? Né? Base vezes altura. A base a gente já tem. A base aqui, por exemplo, É B sobre 2. Né? Falta a gente encontrar o H. Professor, aí o triângulo maior já tem também. A base aqui é C. E a altura é B. Tranquilo? Foi que a gente precisa encontrar a altura do triângulo Z. Então, ó. Pensando, voltando aqui para a nossa semelhança. O que a gente vai ter? A altura do maior, você já viu. Que vai ser C menos 2H sobre 2. Isso dividido pela altura do menor agora, que é o H. E isso vai ser igual a quem? Agora, a gente pode estar relacionando com a base. A base do maior é B. E a base do menor é B sobre 2. Tá? E a gente pode estar melhorando a cara disso aí. Porque eu tenho uma fraçãozinha. Divisão de fração. Repete o primeiro. Multiplica pelo inverso do segundo. Então, C menos 2H sobre 2. Multipliquei pelo inverso. Se era H, multiplico por 1 sobre H. Tá legal? E isso vai ser igual a quê? B, que é o primeiro. Coloca aí B sobre 1 para auxiliar. E vai multiplicar pelo inverso. Vou inverter. O 2 está embaixo, vai para cima. E o B está em cima, vai para baixo. Tá legal? E o que vai acontecer aqui? Posso pegar o facão. Ó. Cortei B com B. Tá legal? Tá legal? E é isso aí. Continuando aqui, ó. Vamos multiplicar. Multiplico de cima com de cima. De baixo com de baixo, né? 1 é neutro. Então, em cima, simplesmente, vou ter C menos 2H. Embaixo, a gente vai ter 2 vezes H, que é 2H. Que vai ser igual a 2. Vou passar 2H para o outro lado, multiplicando. C menos 2H vai ser igual a 4H. Esse 2 agora vai para o outro lado. Estava subtraindo. Vai somando. A gente vai ter que C vai ser igual a 6H. O 6, ele vai dividir agora, né? Isso. Então, C sobre 6 é o valor do nosso H. Cara, eu estou na frente, né? Deixa eu sair da frente. C sobre 6 é o valor do nosso Hzinho da altura do meu triângulozinho MNP. Beleza? Vamos lá. Vamos encontrar a altura do meu triângulo grandão, né? A altura, a área. Então, a área desse triângulo aí, ABC, é igual a quem? A base, você sabe que é C. C que multiplica a altura, que é B. E divide por 2, porque ele chamou isso aqui de S, né? Da área, beleza? Agora, vamos encontrar a área desse triângulozinho. A área desse triângulozinho, MNP, vai ser igual o quê? Vai ser igual a base vezes a altura. A base dele, B sobre 2. Então, B sobre 2 vezes a sua altura, que é C sobre 6, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual. Deixa eu apagar isso aqui. Você já entendeu? Tá atrapalhando aqui? O nosso rascunhozinho aqui, do método escola. Então, ó. Continuando. Multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo. A gente vai ter o quê? Vou até colocar na ordem aqui a multiplicação. Ela é comutativa, né? B vezes C é a mesma coisa que C vezes B. Não é isso? E aqui embaixo, a gente tem o quê? 2 vezes 6. 2 vezes 6, que é 12. Beleza? E isso tudo dividido por 2. Tranquilo? Divisão de fração. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui para finalizar? Divisão de fração. A gente tem o seguinte. C vezes B sobre 12. Repete o primeiro. E agora você multiplica pelo inverso do segundo. O segundo é o 2. 2 sobre 1. Você pode pensar 1 ali para te auxiliar. Inverti. 1 foi para cima. 2 foi para baixo. Beleza? Só que aqui, como a gente está a multiplicação, você viu como é a comutativa. Eu posso botar o C e o B por outro lado, né? Que fica o quê? Que vai ficar... 1 sobre 12. Vezes... Cb sobre 2. Deixa eu até colocar esse B da forma que está ali, né? Cb sobre 2. E você sabe que Cb sobre 2 é S, né? Então, isso aqui é S. Logo, a gente vai ter... S sobre 12. Beleza? Essa é a nossa resposta. Gabarito, então, marca aí. Letra A. Show de bola. Questãozinha muito boa aí. É de geometria, né? Vamos lá, hein? Mais uma questãozinha. Método dos 50. E a técnica R. Vamos lá. Em relação à solução... Em relação à solução do sistema linear. Então, ele quer a solução do sistema linear. É correto afirmar aqui. Então, a gente já vai analisar aí... Essas equaçõezinhas, né? A gente, ó... Já olhei de cara aqui, ó. Por quê? Essa equação aqui... Essa aqui é a equação 1. Essa terceira equação... 1... 2... 2... 3. Beleza? Essa terceira equação, se você observar, ela é 3 vezes a equação 1. Tá? 3 vezes a equação 1. Tranquilo? Beleza? E disso aqui, eu já consigo identificar que é impossível. Tá? Você lembrar lá das aulinhas de sistema linear. E você sabe... Deixa eu até voltar aqui pra você ver. Você sabe que quando isso acontece, a gente diz que o sistema é impossível. Né? E o que acontece? Que a gente pode continuar tirando daqui. Já olhei pra equação 2. E o que eu consigo observar? Ó. Olha aqui pro tio. Se eu pegar essa equação 2 e dividir pra 2. O que eu vou ter, ó? Vou pegar o primeiro e dividir pra 2. É x. E agora, o segundo, 4y. Isso aqui vai ser mais 2y. E aqui o 6e. Isso aqui vai ser mais 3e. E o 7? E o 7, né? 3,5. Deixa aí. O que acontece? Ela é quase idêntica, né? A equação 1 também. Só que tem um porém. O que acontece? Esse carinha aqui, ele é diferente, né? Porque é 1. Aqui é o 3. Aqui é 3,5. Já é diferente, né? Nesse caso aqui, a gente diz lá que ela é paralela. Tá legal? Ela está um pouco acima. Beleza? Então, o que acontece? Analisando as alternativas, eu já consigo identificar que ela é impossível. E eu sei que a equação 2, ela é paralela com essa equação 1. Tranquilo? Então, ó. Vamos lá. Na letra A diz que é impossível. Beleza. E explica que as equações representam 3 planos paralelos. Claro que não. O paralelo é só esse aqui. Então, ó. Vai embora. Na B. Indeterminada. Caramba, vou nem continuar a leitura. Na C. Impossível, pois duas de suas equações representam planos coincidentes. Olha que bonito. Aqui está certo. Duas planos coincidentes. A 1 e A3 coincide. E A2 é paralela. Vamos ver se ele fala isso. E a outra equação representa um plano paralelo a eles. Olha. Está tudo certinho. Então, de fato. 1 e 2 coincide. Perdão. 1 e 3 coincide. E A2 é paralela. Gabarito. Letra C. Tranquilo? Foi? Acabei pulando aqui. Você deveria saber. Sistema Linear. Beleza? Tranquilo? E aqui a solução. Bem tranquilo também. O que você entendeu. O que você interpretou. E o que você tem que fazer. Beleza? Foi? Se embora, hein? Método 250. E a técnica R. Sublinhando e interpretando. Uma cooperativa compra a produção de pequenos horticultores, revendendo-as para tacadistas com lucro de 30%. Estes repassam os produtos aos feirantes com lucro de 50%. Os feirantes, por sua vez, vendem os produtos para consumidor final e lucram 40%. O departamento responsável pela Marinha do Brasil compra os produtos licitados diretamente no atacadista. Então, diretamente do atacadista. E tem uma economia em relação. Então, uma economia em relação ao valor pago pelo consumo do final. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta o valor aproximado dessa economia. Então, o que acontece aqui, cara? Tem porcentagem. Porcentagem. E você vai usar CVM. Beleza? Você está vendo aqui que tem aumentos sucessivos. Tem aumentos sucessivos. CVM. Macetinho do método MPP. Como que é isso aí, professor? São três aumentos sucessivos. A gente vai fazer de dois em dois. Tá legal? A gente tem esse primeiro aumento de 30%. Depois, né? 50%. O que é CVM? Continha. Volta. Volta uma casa. E multiplica. Beleza? Tranquilo? Então, ó. Você vai fazer a continha aqui. De 30 mais 50. Isso aí é 80. Agora, você volta uma casa. 3,0. Multiplique, hein? Multipliquei. 5,0. Vamos lá. 3 vezes 5. É 15. Então, 15. E agora, você faz essa continha final aí, que vai dar 95%. Tá? Então, esses dois aumentos de 30 e 50% são o mesmo que você fazer um único aumento de 95%. Tá legal? Então, eu continuo aqui contigo com essa ideia. Agora, a gente vai fazer de 95% e 40. Então, ó. 95. Mais um depois de 40. Tá beleza? Mesma ideia. 95 mais 40. 135%. E o que acontece? Você volta. 9,5. E multiplica. 4,0. Mesma coisa que 4, né? 9,5 vezes 4. Isso aí é 38. Então, ó. 38%. E essa continha aqui final. Vai dar o quê? 38. Mais 135. 173%. Beleza? 173. Legal? Aí, o que acontece? Isso aqui vai ser aumentos sucessivos, né? Onde vai resultar em um aumento, né? Do... Do atacadista, né? Pro consumidor final. Vai ter esses aumentos que vão ser o mesmo do que aumentar. 133%. Beleza? Então, veja bem. Aumentamos aí 173%, né? Melhor dizendo. Então, o que acontece? A gente precisa ver qual é a economia da Marinha do Brasil. Que vai comprar diretamente aí com os atacadistas. Então, a gente tem que tomar o seguinte cuidado, ó. 173. Eu vou subtrair ali. Opa, volta aqui. Subtrair aqui. Por quê? A gente vai ver quanto de economia tem. Você vai ver que é 143%. Tá legal? Então, a economia que a Marinha vai ter é de 143%. Em relação ao total, tá? Encontrei aqui a porcentagem da economia. Só que você tem que tomar um cuidado. Quando você for pensar em relação ao total. Porque o total é o seguinte. A gente já tinha um valor de 100% desse produto. Você concorda comigo, né? Que esses acréscimos, né? Foram de 173%. Então, o total aqui é o 100% que já tinha. Mais esses 173% que foram acrescentados. Então, 273%. Beleza? E a relação que a gente vai ter aí, ó. É o que? Sempre que a gente relacionar, né? Dado o valor com o total. É só você fazer isso aqui, ó. 143. O valor pelo seu total de 273. Tranquilo? Foi. E isso tá em quê? Porcentagem. Muito bom. Tá? Então, você fazendo essa divisãozinha aí. Você vai encontrar. Você vai encontrar. Na verdade, não aqui, ó. Você vai encontrar. Vem aqui. 0,52. Beleza? Tranquilo? Foi. Só que em porcentagem, né? Agora eu peguei estritamente o valor. Beleza? Em porcentagem, a gente multiplica por 100. Isso aqui vai dar 52%, né? Aproximadamente. Deixa eu colocar uma aproximada aí. Isso aí. Aproximadamente. 52%. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Foi? Muito bom. Ó. Gabarito. Letra B. Belezinha? Vamos lá. Tem mais questões pra gente fazer. Método dos 50. E a técnica R. Vamos lá. Assinale a opção que indica corretamente o gráfico representado abaixo. Beleza. Olha o gráfico aqui. Né, cara? Você já até sabe aqui, ó. Isso aqui é o gráfico do seno, né? Até que se você, ó. Todas as opções também tem o seno. Isso aqui, né? Facilitou pra gente, né? Mas tá aqui, ó. X e Y. Tá aqui igual a zero. Parte. Encosta aqui. Né? Na origem, né? Zero, zero, né? Do plano. Beleza? O que vai acontecer aqui? Qual a ideia que você tem que ter? É. Você tem que lembrar, né? Vou até colocar aqui, ó. Trigonometria. Trigonometria. Tá bom? E você tem que lembrar. Aqui, ó. Sena. Você tem que lembrar das transformações, cara. Aqui, ó. A gente sabe que o... Da função seno é o seguinte. A mais B, que multiplica seno, de C vezes X, mais D. Beleza? O que vai acontecer aqui? Você sabe que o A e o D, né? São deslocamentos verticais e horizontais. Então, olhando aqui pro gráfico, a gente não vê nenhum deslocamento, tá? Então, de cara, eu já posso considerar o A igual a zero. E o... B não. O D. E o D igual a zero. Tá legal? Agora, a gente vai olhar pro B e pro C, tá? O B, ele representa pra gente a amplitude, né? O que é isso? É aquilo, ó. Lembrando aqui. É do eixo. É do eixo até a crista. Beleza? Olha pra cá. Ou do eixo aqui, né? Até o vale. É dois. É daqui pra cá, é dois. Daqui pra cá tem a distância dois também. Então, o B, ele só pode ser igual a dois, né? É aquela ideia da imagem, né? Porque a imagem, né? Padrão ali, é um e menos um. Entretanto, né? Se você observar a imagem aqui, é menos dois e dois, né? Está sendo multiplicada por dois. Então, o B multiplica ali, só pode ser igual a dois. Tranquilo? Foi? Show de bola. Agora, né? A gente consegue encontrar o C também, que multiplica o X, rapidamente. Por quê? O C é igual a dois, né? Ele te lembra o período, né? Isso aqui tem relação ao período. O período é aquela volta, né? Do ciclo de trigonométrico. E você sabe que o período é o quê? Uma voltinha vai dar dois π. Mas olha pra cá. A gente está aqui, ó. De dois π a zero. Zero a dois π. Se você for observar, esse período aqui, ele é de quatro π. O que aconteceu? O período padrão, deixa eu até anotar um pouco mais embaixo. O que a gente sabe, o tio já até falou, é dois π. Entretanto, teve um aumento. Teve um aumento nesse período. A gente multiplicou por dois. E o período, agora, desta função, é o quê? 4π. Aí você tem que lembrar. Eu até coloco aqui C é igual a dois, né? Tá errado. Na verdade, era o período, né? Período igual a dois. P igual a dois. P de período, que é dois. O período, anota aí se você não sabe disso, hein? Tá descobrindo agora, então anota. O período é uma grandeza inversamente proporcional ao C. Por exemplo, aqui, ó. Se eu multipliquei por dois, né? O que você tem que fazer, né? Acabei de falar, inversamente proporcional. Se para o período eu tive que multiplicar por dois, Para o C, eu vou ter que fazer o inverso. Vou ter que dividir. Então, o C, eu vou dividir por dois. Beleza? Então, fica um sobre dois. Tranquilo? Foi? Em regra, era um. Só que eu dividi por dois. Por quê? Aqui eu tive que multiplicar por dois. O C é inversamente proporcional. Então, eu dividi por dois. Ficou um sobre dois. Então, tá aí, cara. Basicamente, já acabamos, né? Questãozinha bem tranquila é essa, hein? C igual a um sobre dois. E o B é igual a dois. Então, a gente vai ter essa função seno aqui, ó. F de x. Vai ser igual a quem? Ao B ali, que é o dois, que multiplica o seno. Beleza? E aqui vai ser o C, que é meio. Então, x sobre dois. Beleza? Gabarito, então. Letra A. Show de bola. Continuando, hein? Método dos cinquenta e a técnica R. Simbora, hein? Na elipse. Elipse. Já até falou, hein? Ficou bom. É possível escrever um quadrado. Assim, é a senhora alternativa que apresenta a abscissa D1. Então, D1, dois vértices desse quadrado, né? Observe que ele não especificou, né? Pode ser qualquer um. Então, ó. Elipse. Elipse. Tá? E a gente vai ter que utilizar... Deixa eu até melhorar isso aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui é um assuntozinho, né? Da geometria analítica, né? A gente vai ter que ter a ideia da elipse. Beleza? Show de bola. Então, ó. O que vai acontecer? A gente vai fazer o seguinte. Olha pra cá. 9x² mais 16y² igual a 144. A gente divide aqui por 144, né? Porque a ideia, pra passar pra reduzida, é deixar igual a 1. Fazendo a divisão por ele mesmo, eu encontro 1. Então, a gente vai ter... Aqui, x² sobre 16 mais y² sobre 9, que é igual. Beleza? Tranquilo? Porque isso, ó. Eu dividi já. Dividi aqui por 144. Vou até colocar de vermelho. Dividi aqui por 144. Simplificando. Simplificando. A gente encontra aí, ó. Simplificando por 9. No x, você vai encontrar o 16 ali embaixo. Beleza? E simplificando ali o y por 16, você vai encontrar o 9 ali embaixo. Tranquilo? Fechou? Então, simbora. Aqui é 1, né? Escrevi... Deixa eu só corrigir aqui. Aqui é 1. Agora ficou bonito. Porque assim a gente consegue visualizar. E ter ideia interessante nesse tipo de questão, a gente desenhar. Então, aqui eu consigo já visualizar. De que essa elipse, ela é deitada, né? Deitada. Beleza? O desenho não tá muito didático. Deixa eu ver se eu melhoro. É. Calma aí. Vou fazer mais uma tentativa. Tá aí. Perdão. E a gente tem esse quadrado, né? Dentro da elipse. A gente tem um quadrado dentro da elipse. Beleza? Como é quadrado, né? Perdão. Aqui a elipse, ela se encontra bem aqui. No zero, zero, né? A coordenada zero, zero. Perdão. E a diagonal. Ela passa aqui, ó. Diagonal do meu quadrado. Olha que bonito. O que vai acontecer? A gente tem o seguinte. Você sabe que o quadrado, ele possui, né? Os lados iguais. Então, aqui, como está bem no meio, está bem no centro. Está bem no centro da elipse. Que também está no centro do quadrado. Eu sei que daqui para cá é x. Ó. E daqui para cá, por exemplo, é x também. Então, eu sei aqui. O que acontece? A minha abcissa quanto a minha ordenada. Elas são iguais, né? Essa é a grande ideia. Então, a abcissa e a ordenada são iguais. Cara, então, o que você pode fazer? Você pode substituir em qualquer uma das equações, né? Claro que nessa aqui é bem melhor. Então, eu vou substituir. Eu sei que x é igual a y. Olha que interessante. Então, 9x² mais 16x². Substituir ali. É igual a 144. Beleza? Então, 25x² é igual a 144. O 25, ele vai dividindo. 144 dividido por 25. Então, x é o que? Raiz quadrada vai em cima. 144. E raiz quadrada, ela vai embaixo. Isso aqui vai ser 12 sobre 25. Eu ia colocar 25 de novo ali. 12. Raiz quadrada de 25 é 5. 5. 12 sobre 5, né? Certamente, 12 sobre 5 vai ser um desses vértices, né? Ele não especificou. Ele só pediu um. E a gente encontra 12 sobre 5 na resposta. Gabarito, letra E. Show de bola? Tranquilo. Questãozinha muito boa de geometria analítica, né? Vamos lá, hein? Mais uma questãozinha. Método do I50. E a técnica R. Um foguete, sinalizador, foi lançado durante uma operação de salvamento marítimo e permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. A altura H em metros em relação ao nível do mar é dada pela função. Então, tem essa função. Beleza? Onde T é o tempo considerado em segundos, a luz emitida pelo foguete é útil apenas a partir de 13 metros acima do nível do mar. Assim, assinale a opção que apresenta o período máximo, então, período máximo em segundos, que a luz será útil. Então, a gente vai ver aí. Vamos encontrar o máximo que essa luz vai ser útil. A gente tem a função, só colocando aqui na ordem bonitinha, menos T ao quadrado, mais 6T, mais 8. E isso vai ser igual a quem? Fala pra mim. Cara, vai ser igual a 13, pô. Vai ser igual a 13, que é o ponto, né? A partir desse determinado ponto, começa a ser útil, né? E essa função aí é a altura em metros em relação ao nível do mar. Beleza? Então, ó, já vi questãozinha de função do segundo grau. Beleza? Aqui a gente vai utilizar, cara, até o macete da soma e produto, tá bom? Então, vem contigo. O que a gente faz? A gente passa esse 13 pro outro lado. A gente tem menos T ao quadrado, mais 6T. Vai menos 13 pra lá. Menos 13. Isso aqui vai ser igual a menos 5. E vai ser igual a 0. Beleza? Qual o macete da soma e produto? Observe aqui que o A é igual a menos 1, tá? Eu posso até deixar aí, ó, A diferente. Deixa eu anotar aqui embaixo. A gente tem um macete pra quando o A, ele é diferente de 1. Não tem problema não. O A, ele é diferente de 1. O que vai acontecer? Vamos pensar na soma, hein? A soma vai ser igual a quem? Olha pro B. Você vai pegar um sinal oposto de B. Menos 6. E o produto? Você multiplica o A com C. Menos 1 vezes menos 5 é 5. Beleza? Então, a gente vai ter aí, menos 1 mais menos 5. Beleza? Menos 1 menos 5 é menos 6. E menos 1 vezes menos 5, menos com menos é mais, é 5. Tranquilo? E o que a gente faz agora? Agora a gente vai dividir esses valores por A. Agora, divide por A. Então, ó, a gente vai pegar o menos 5. Já encontrando o x1, hein? Vai ser x1, vai ser menos 1, dividido por A, que é menos 1, né? Que o A é igual a menos 1. Beleza. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, o x1 é igual a 1. E o x2 vai ser menos 5, dividido por 1, né? Vai ser igual a 5, positivo. Beleza. Vou desenhar o gráfico pra que você visualize. Já encontrei, já existe 1 e 5, né? Tranquilo? Anotou o método? Anota aí, papel e caneta na mão. Ó. Vou desenhar o gráfico. Eixo x, eixo y. E o que vai acontecer? Tá aqui, ó. Tranquilo? Mais ou menos aqui. Eu sei que aqui é 1. E eu sei que aqui é o 5, né? Muito bom. Isso aí. O A é negativo, por isso o gráfico vai fazer aquela... Aquela carinha de triste. Beleza? Tranquilo? E o que vai acontecer, né? Ele diz o seguinte. A gente sabe que é 13 metros que começa a ter utilidade. Então, olha aqui. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. 13 metros. Eu sei que o 5, 1 vai chegar nele. E o 5 também. Beleza? 1 e o 5. Tranquilo? Foi? É aí que tem utilidade. Vai ser útil aqui, ó. Nessa altura. E ele pergunta pra gente quantos segundos, né? É dessa utilidade. Pô, muito tranquilo. Por quê? Aqui tem 1, 2, 3, 4 e 5. É simplesmente de 1 até 5. Beleza? 1 até 5. É só você fazer o final menos inicial. 5 menos 1. Isso aí vai ser 4 segundos. Beleza? Gabarito. Letra C. Tranquilo? Textãozinha muito boa aí de função do segundo grau. Ó. Método 250. E a técnica R. A tabela a seguir descreve o salto f de x de pessoas que entram ou saem de um elevador em cada piso x de um edifício. Tá aí x igual a menos 1, 0, 1 ou 2. Valores positivos para f de x indicam maior entrada do que saída de pessoas no piso em questão. Então, enquanto valores negativos denotam a situação contrária. Beleza? Tá aí a gente tá analisando essa tabelinha e diz o seguinte. Sabendo que f de x é uma função, então é uma função polinomial de segundo grau, mais uma questãozinha de função de segundo grau, determine a de pessoas no piso menos 1 e assinale a opção correta. Beleza? Então, a gente viu aí como é que é a questãozinha de função do segundo grau. Beleza? E pela técnica R, cara, a gente vai ter que encontrar a função. Tranquilo? Função do segundo grau, você sabe que é essa aqui, ó. f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. A gente precisa encontrar o a, o b e o c. Três incógnitezinhas. É só que a gente tem o que, ó. A gente tem três equações pra isso. Tá legal? Tranquilo? Porque a gente tem o ponto, né, 0 e 1. A gente tem 0 e 1. A gente tem o 1 e o 0. A gente tem o 2 e o 4, né. x e y. Beleza? A partir disso, a gente vai montar as equações. Ó, eu sei que o x aqui vale 0 e o y vale 1. Então, onde tem x, eu coloco 0. E quando você colocar 0, ó, a vezes 0 é 0. b vezes 0 é 0. Então, aqui, simplesmente, 0 mais 0, mais c, vai ser igual a 1, que é o y. Beleza? Então, já encontrei que c é igual a 1. Olha que interessante. Continuando. Aqui, o x vai valer 1 agora. x vale 1 e y vale 0. Então, 1, ele é neutro. Então, eu posso colocar aqui, ó, a mais b mais c. e isso é igual a 0. Beleza? E eu tenho uma outra equação, onde o x vale 2. Então, ó, a vezes 2² mais b vezes 2 mais c. Isso aqui vai ser igual a 4. Igual a 4. Beleza? Resolvendo aqui, ó, essa brincadeira. A gente vai ter, ó, 4a mais 2b. E você sabe que o c vale 1. Então, mais 1 igual a 4. Então, a gente tem aqui 4a mais 2b é igual a 1. Foi por outro lado subtraindo. É igual a 3. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Aqui, vamos melhorar aqui também. A gente sabe que o c vale 1. Então, a mais b é igual a quê? Vou até colocar aqui, ó, menos 1. Porque aqui era 1. Foi por outro lado negativo. Tranquilo? Então, a gente tem aqui a mais b é igual a menos 1. E 4a mais 2b é igual a 3. Beleza? A partir daí, cara, a gente pode fazer a substituição. Como assim? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó. O a vai ser igual a quem? Menos 1, menos b. Passei o b para o outro lado. O a vai ser igual a menos 1, menos b. Onde tiver o a aqui nessa outra equação, eu vou substituir por aquele valor. Então, 4 vai multiplicar com menos 1, menos b, mais 2b. E isso vai ser igual a 3. Ó, chuveirinho. Menos 4, menos 4b. Mais 2b é igual a 3. Então, menos 4, menos 2b é igual a 3. Menos 4 vai para o outro lado. Então, menos 2b é igual a 7. Beleza? Então, o que vai acontecer? B vai ser igual a menos 7 sobre 2. Show de bola? Tranquilo? Deixa eu ver se está certinho. Vamos ver. Show. Está bonito. É isso aí. Tá? Menos 2 ali ele vai dividindo. Só que ele está negativo. Então, por isso a gente vai ter menos 7 sobre 2. Então, agora para encontrar o a, basta eu substituir, né? Aqui o valor de b. Eu sei que a é igual a menos 1, menos b. Então, vou colocar aqui, ó. Menos 7 sobre 2. Beleza? Então, o valor de a vai ser igual a menos 1. Esse menos com menos é mais. Então, mais 7 sobre 2. Você já sabe o método de escola. Sobe redondo. Sobe multiplicando. Faz a operação. Então, portanto, o a vai ser igual a 2 vezes 1. Na verdade, 2 vezes menos 1 é menos 2. Mais 7. Mantenho o denominador que é 2. Então, o a vai ser igual a 5 sobre 2. Já encontrei o a. Já encontrei o b. Então, eu tenho essa função aqui, ó. Eu sei que é ax² mais bx mais c. Então, f de x vai ser igual a quem? Fala para mim. É 5 sobre 2x². Mais não é menos. Porque o b é negativo. Menos 7 sobre 2. x mais c, que é igual a 1. Beleza? Então, ele pede para a gente encontrar o valor quando x é igual a menos 1. Beleza? Ó, vou fazer de vermelho ali naquele cantinho ali, hein. Olha aqui. Olha para cá. Deixa eu sair para você ver tudo. Ó. Aqui, nessa setinha vermelha. Vou lá, hein. Eu vou encontrar o f de menos 1, ó. Então, f de menos 1 vai ser igual a 5 sobre 2, que multiplica menos 1 ao quadrado. Menos 1 sobre 2, que multiplica menos 1. Mais 1. Beleza? Vamos encontrar isso aí. Isso aí vai ser o seguinte. Qualquer coisa, qualquer número elevado ao quadrado sempre é par. Então, continua sendo 1. Então, a gente vai ter, ó. A gente vai ter, ó. Aqui, ó. Deixa eu colocar mais para cá. A gente vai ter 5 sobre 2 vezes 1, que continua 5 sobre 2. Menos. Aqui, ó. Menos 1 sobre 2 vezes menos 1. Tá? Esse menos com menos vai ficar mais. Então, mais 1 sobre 2. Beleza? Mais 1. Isso aqui é o quê? 2 e 2. Eu vou repetir. E vou fazer essa continha aqui, ó. 5 mais 1 é 6. Então, fica 6 sobre 2. Mais 1. 6 sobre 2. Isso aqui é 3. Então, fica 3 mais 1. Que é igual a 4. Opa! Calma aí, calma aí. Deixa eu voltar aqui. Já até vi onde eu errei. Eu confundi 1 com 7. Apaga aqui. Aqui não é 1, não, ó. É 7. O B é 7. Eu coloquei B igual a 1. Volta aqui. Deixa eu ver se você pegou, ó. O B. Menos 7 sobre 2. Eu tinha colocado menos 1 sobre 2. Então, ó. Só. Só corrigindo aqui. É menos 7. Deixa eu pegar o vermelho aqui agora. É menos 7. Eu ouvi você me corrigindo, hein. Obrigado. Então, ó. 5 mais 7. Isso é 12. Agora tá bonito. 12 sobre 2. Isso é 6. Mais 1. E é igual a 7. Então, tá aí. Encontramos o valor de Y. De F de X, né. F de X. Só que X aí é igual a menos 1. Pode até colocar o menos 1 aí dentro. Pra ficar bonito. Então, é igual a menos 1. F de menos 1. Beleza? Garbarito. Letra A. Muito bom. Vamos lá. Método 2,50. E a técnica R, hein. A meia-vida de uma substância radioativa é o tempo necessário para que sua massa seja reduzida à metade. Então, ó. O que aconteceu? Vamos sublinhar aqui. É importante. Reduzida à metade. Ou seja, é tempo para que a massa dessa substância seja igual a 50% de uma determinada massa inicial. A meia-vida do Fransio 223 é de 22 minutos. Assim, determine o tempo necessário para que a massa de 160 gramas de Fransio 223 se reduza a 2,5 gramas e assinale a opção correta. Então, ó. O que a gente vai ter aqui? Né? Aqui é até a ideia de metade porcentagem. Vou até colocar aqui a Mab Continha de divisão, né? Beleza? E Continha. Continha de divisão, de adição. Beleza? Tranquilo? Questãozinha, cara. Boa. Você não entendeu ainda? Deixa eu voltar aqui para você me ver. Vou te explicar o que está acontecendo aqui. Ó. Iniciou aqui. Iniciou com 160 gramas. O que acontece? É... Ele disse para a gente que vai sempre reduzindo pela metade. Coloca aqui, ó. Metade de 160 80 Reduziu pela metade. Reduzi mais uma vez até que chegue aqui, ó. 2,5 gramas. Ó. Reduzi pela metade. Passei para 40. Reduzi pela metade. 20 Agora metade. 10 Agora metade. 5 Metade 2,5 Apareceu o cara que eu procurava, né? E a cada ciclozinho desse de reduzir pela metade o que vai acontecer? Passa 22 minutos. Então, 22 22 aqui 22 aqui 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 E aqui Quantas vezes aparece? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 vezes Então, ó. 22 vezes 6 Beleza? Isso aqui vai ser o tempo Em minutos, né? Para que ele passe de 160 gramas Para 2,5 22 vezes 6 É 132 Minutos E você sabe, né? Que 2 horas Isso aqui é igual a 120 minutos, né? 60 minutos Mais 60 minutos Muito bom 2 horas é igual 120 minutos O que chega mais perto ali de 132 Então, eu vou subtrair aqui por 100 120 Isso aqui vai restar 12 minutos Então, fala para mim Se passaram 2 horas Que é igual a 120 minutos E ainda sobraram 12 minutos Então, o total de tempo aí É de 2 horas E E30 E12 Minutos Beleza? Gabarito Letra D Show de bola Muito bom Vamos lá Mais uma questão Método 250 E a técnica R Um ao É formado por 4 regiões Independentes Conforme figura Baixo Tá aí Não sei se você está conseguindo ver Cada região Aqui É 1 Ele está colocando aqui Beleza? Tranquilo? Cada raio É 1 A pontuação de cada região Pode ser observada Na tabela Aí tem a região Tem as pontuações Vamos considerando Que o atirador Nunca erre o alvo Então é importante isso aí Ele nunca erre Ele é muito bom Determine A probabilidade De Em apenas 2 lançamentos Ele marcar exatamente 6 pontos Então E assinar a opção correta Então ele vai fazer 2 lançamentos Eu sei que ele não erra E ele vai fazer Quantos pontos? 6 Vamos lá Olha aqui para a tabelazinha Para ele fazer 6 pontos Você concorda comigo Que ele tem que acertar A região 2 Uma vez Ou ele pode acertar A região 4 Também Uma vez Ou ele pode primeiro Acertar a região 4 E depois acertar A região 2 Que vai somar 4 mais 2 Ou 2 mais 4 Que vai dar 6 Beleza? Ou ele pode simplesmente Acertar 2 vezes A região 3 Mais 3 6 pontos Então beleza Já entendi Só que agora A gente vai fazer A probabilidade A probabilidade Você já sabe O que é Aqui ó Pro Deixa eu só corrigir Essa letra aqui Probabilidade Aí a gente vai ter Que ter a ideia Aqui De geometria Para utilizar Aqui ó Geometria Ele envolveu aqui A geometria Com essa probabilidade Tá legal? Porque a gente tem Que saber encontrar A área Do círculo Beleza? Se você não sabe Ó Anota aí Pi R² Tá legal? Beleza? Vamos encontrar A área Olha aqui A probabilidade Eu vou até anotar aqui É o que eu quero Pelo total Tá? Vamos fazer O que eu quero Mas antes disso A gente vai Ver a área Porque a gente vai precisar Ó A área 1 É o seguinte Raio 1 Né? A área 1 Tem um raio 1 Então A área 1 Possui o raio 1 Então Pi Vezes 1 Né? Para adiantar aqui Pi vezes 1² 1² Você sabe que é 1 Então é pi Beleza? 1 vezes pi É pi Tranquilo? A área 2 É o seguinte A área 2 Ela tem um raio Né? Daqui até aqui Olha para cá Então é 1 mais 1 É 2 Beleza? Então 2 Então a gente vai ter Você sabe que é elevado ao quadrado 4 Então 4pi Só que a gente agora Tem que subtrair Essa área 1 Que não faz parte da área 2 Tá vendo? Essa areazinha aqui Basta a gente encontrar Essa área daqui até aqui E subtrair Essa área de branco A área 1 Beleza? Pegou a visão? Então ó Menos pi Isso aqui vai ser igual A 3pi A área 3 A mesma ideia A gente vai pegar Um raio agora Com mais uma unidade Então a gente Para a área 3 Vai ter um raio Igual a 3 Então 3 ao quadrado É 9pi Né? Só que a gente sabe Que a área 3 Está ali ó Nesse espacinho somente A gente tem que tirar A área 2 E a área 1 A área 1 É pi A área 2 3pi Então menos 4pi Beleza? Vai ser igual a 5pi A área 4 Vai ser o seguinte Vai ser com Um raio igual a 4 E o que acontece? 4 ao quadrado É 16 16pi Só que é isso tudo É claro que não Vamos subtrair As outras áreas Para pegar só Esse segmento Então o que acontece? Quanto que vai dar? 5 mais 3 Mais 9 Isso aqui é 9pi Que vai ser igual a 7 Não é isso? Isso aí, certinho Então o que acontece? Eu já encontrei Área 1 2 3 E 4 Tá legal? E eu vou te perguntar Com isso aqui A gente vai fazer A ideia do que eu Procuro Do que eu quero Tá? E só para encontrar A área total Sem Sem dividir Em 1, 2, 3 e 4 Vou até colocar aqui A área total Que vai ser justamente O total lá Da minha probabilidade Vai ser o que? O raio Igual a 4 Você já sabe que é 16pi Tá beleza? Então isso aí É o total Vamos pensar agora aqui No que eu quero Beleza Vamos ver agora aqui O que a gente quer O que eu quero Eu já vou Fazer logo a probabilidade Também que você sabe Que é o que eu quero Sobre o total O que pode acontecer aí Para ele fazer 6 pontos Ele pode Acertar na região 2 Que ele vai fazer 4 pontos E na região 4 Que ele vai fazer 2 pontos Beleza? Acertando na região 2 Você viu aqui comigo Que ele tem o seguinte Na região 2 É 3pi 3pi É o que eu quero Sobre o total De 16pi Beleza? E o E Você sabe que você Multiplica Então você vai ter Aqui o seguinte 4pi 4pi Região 4 Na região 4 Você tem 7pi E o total Também de 16pi Beleza? A quarta pi Pode ir embora E agora você Multiplica Beleza? Você tem aí 3 Vezes 7 Que é 21 E 16 Vezes 16 Beleza? 16 vezes 16 É 256 Show de bola Só que o que acontece Ele pode acertar Depois Na região Ele pode acertar Depois Na região 4 Primeiro Ou ele tem essa possibilidade Também Na região 4 Que ele vai fazer Os dois pontos Você já sabe E depois Na região 2 Que ele vai fazer Os quatro pontos Isso aqui vai E volta Ele pode primeiro Acertar na região 2 Depois 4 E depois Ele também tem casos Acertar na região 4 E região 2 Então acontece Que isso aqui Possa acontecer Ter dois casos A gente pode multiplicar Por 2 Beleza? Multiplicando por 2 A gente vai ter 42 Sobre 2 5,6 Show de bola? Tranquilo? E agora a gente ainda tem Um outro caso Que ele pode acertar Na região 3 Duas vezes Então região 3 Que ele vai fazer Três pontos E região 3 De novo Ambos vão somar 6 Beleza? Acertando na região 3 Ele vai ter 5π Sobre o total De 16π E o I Multiplica Então 5π Sobre 16π Corta π com π Beleza? 5 vezes 5 É 25 25 Sobre 16 Vezes 16 Que é 256 Tranquilo? Aí você tem esses casos aí Aí você tem um caso Ou o outro caso E o que a gente faz? No ou a gente soma Beleza? 25 mais 42 Isso aqui é 5 mais 2 É 7 E 4 mais 2 É 6 Então fica 67 Sobre 2 5,6 Que é a probabilidade Do total Dos casos Tranquilo? Fechou? Gabarito Letra E Vamos lá A última questionzinha Dessa prova A última questionzinha Simbora Método dos 50 Em um exercício da Maria No Brasil Percebeu-se Que o limite da idade Perdão Limite da área De atuação De um radar Era determinado Por uma circunferência De equação Aí está a equação Em um sistema De coordenadas Cartesianas Cuja unidade É quilômetro Assim É a sinal de opção Que representa a área A área de atuação Desse radar Então Tranquilão É só a gente encontrar O raio Beleza? E a partir daí A gente acha a área A gente tem aqui a geral Para a gente passar A equação reduzida Basta fazer o seguinte Você vai pegar Esses carinhas aqui Que tem o x e y E vai dividir por menos 2 Então dividindo por Menos 2 aqui Eu vou encontrar Menos 40 Por menos 2 20 E aqui É menos 60 Por menos 2 30 Então eu tenho uma coordenada 20 x 20 y 30 Beleza? E para encontrar o raio Para encontrar o raio Para encontrar o raio É muito tranquilo Quando você vai colocar Uma raiz quadrada Você vai elevar ao quadrado 20 ao quadrado Mais 30 ao quadrado E você vai subtrair agora Esse carinha aqui O que está sozinho É o que não tem x nem y É o termo independente Então menos 1200 Beleza? Show de bola? O raio vai ser Raiz quadrada de Isso aqui Mais isso aqui 1300 Menos 1200 Então 1300 Menos 1200 Isso é 100 E a raiz quadrada De 100 É 10 Então o raio É de 10 km Tranquilo? Ah, e a área A área A área Do círculo De raio De 10 km Vai ser o que? A área Pi R ao quadrado Então a área Vai ser o que? Pi Vezes 10 ao quadrado Você sabe que 10 ao quadrado É 100 Então a área É igual a 100 Pi Kilômetro Quadrado Beleza? Tranquilo? Gabarito Letra D Show? E já estava me esquecendo Aqui, ó Isso aqui É a equação É da circunferência Deixa eu até melhorar Geometria analítica Circunferência Geometria analítica E a gente utilizou A circunferência Beleza? Show de bola Cara, tenho certeza Que você viu Diversos firmacetes Interessantes nessa aula Aluno Precisa de método Com método Você ganha tempo Na sua prova Beleza? E pra você que gostou Cara Você quer se preparar Pra provinha da EAM Tá aí, ó Não posso deixar de apresentar Né? O nosso curso aqui Do matemática Pra passar Para a EAM Então você vai ter acesso Ao módulo de matemática básica O módulo de matemática Para a EAM Completão Com todos os assuntos Você vai ter suporte Pra tirar dúvidas Né? Você não está sozinho Qualquer dúvida lá Que você tenha no curso Né? Nós vamos te auxiliar Você vai ter acesso A ebook de matemática Com questões comentadas Tá legal? Então além das questões Da aula Você vai ter mais questões Nesse ebook E estão todas com a resolução Lá com o método MPP E você ainda tem bônus Aqui tá duplicado O bônus 1 Tá duplicado O bônus 1 Seria esse ebook Tá? E você ainda tem Mais 6 meses Porque o curso De 6 meses Mais 6 Que a gente está te dando De bônus Tá legal? Total de acesso 1 ano de acesso Inimitado No seu curso Praia Você vai poder assistir As aulas quantas vezes Você quiser Nesse período de 1 ano Então o curso Ele tá muito interessante Ele tá muito bom Beleza? O valor do curso Era esse aí 788 Tá legal? Mas hoje Ele está com mega desconto Né? Hoje Você que tá assistindo A correção aí Da E Você quer se preparar Você vai pagar Apenas 12 vezes De 24 reais E 26 centavos 24 reais E 26 centavos Beleza? O curso Ele tá muito barato Né? Isso aqui é menos do que Uma pizza no final de semana Então vale muito a pena Vale muito a pena Né? Invista Em você Né? Educação Né? Você nunca vai se arrepender De ter investido em educação Eu tenho certeza disso Tá legal? Então ó Professor gostei Né? Quero Eu posso pagar a vista? Com certeza O valor a vista Você tem mais desconto Ainda O valor dele a vista É 2 3 5 Beleza? O valor dele É 2 3 5 a vista Você pode estar pagando No boleto a vista Ou também no Pix Tá legal? E pode parcelar no cartão aí Em 12 vezes de 24 reais E 26 centavos Tá legal? Te espero nas aulas do curso Né? Você vai ter mais acesso A uns bizus Que você viu Quais a esse aqui na aula Na correção Tá bom? Te espero lá Eu estou regravando o curso Né? O curso ele está entrando agora Com aulas novas comigo É o professor Marlon Que eu vou te auxiliar aí Eu só vou soltar a sua mão Quando você entrar Né? No concurso da ERA Beleza? Tranquilo? Foi? Vou ficando por aqui Vou ficando por aqui Um grande abraço E até as próximas aulas Valeu Espero na aula do curso Valeu Até logo Tchau 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 Tchau